Bom galera, no vídeo de hoje eu tô aqui pra fazer uma missão com vocês, tá bom rapaziada? Eu finalmente consegui zerar basicamente o novo passe do novo evento aqui dentro do K-Drop, certo rapaziada? Como vocês podem ver, eu tô num cenário um pouco diferente aqui que eu já estou acostumado, mas eu tô com algumas ideias, melhorias, etc aqui pro canal, então eu tô trazendo muitas coisas novas, tá bom? E muito em breve vocês vão ver coisas novas aqui no canal, certo? Galera, no último vídeo que eu fiz, eu acho que do K-Drop, eu falei algumas coisas sobre o novo evento, galera, que tá tendo um evento aqui que finaliza daqui a nove dias, inclusive eu vou tentar pegar algumas skins aqui pra vocês pra fazer sorteio, ainda não consegui pegar a última skin que eu sorteei pra vocês aí, foi a Bayonetas, agora a gente vai tentar sortear outras coisas aí. Galera, ó, código promocional, o código promocional é DNX, tá bom? Então, tudo maiúsculo, ó, DNX, SGO, você ganha nada mais ainda menos que 10% de bônus no seu depósito, mas a gente não tava nem falando tanto disso, você pode adicionar seu fundo aí e ganhar 10% de bônus, fora depositar via skin, mano, pode depositar via skin. E uma coisa, rapaziada, esse novo evento, o Major Event, ele tem uma coisa diferenciada, rapaziada, ele tem um passe, e esse passe, galera, é basicamente, você vai ganhar skins de graça, e você tem do level 1 ao level 100 pra resgatar todas essas skins aqui de CSGO, tá vendo? Não, não. E como vocês podem ver, rapaziada, pelo tanto que eu já depositei, eu já consegui pegar basicamente todos os leves, então eu posso pegar duas vezes até o level 100. O Premium Pass, que eu já paguei, é 50 reais, tá, rapaziada? 51 reais pra você ter o Premium, e o Free, que é de graça, tá bom, rapaziada? Você pode vir cá, só de você depositar o cupom do NXSGO, você já automaticamente ganha, tá bom, rapaziada? É uma coisa muito boa. E hoje a gente vai abrir o evento Free Pass, tá bom? E no próximo vídeo, a gente vai abrir o Premium Pass, rapaziada, que vai ter uma caixa, galera, de nada mais ou menos que 300 dólares, mano. Vocês têm noção disso, velho? Eu vou colocar a nossa moeda, rapaziada, quer ver? Deixa eu tentar colocar aqui, ó, pra gente ter uma noção de quantos que tá vindo de verdade, tá bom, rapaziada? Evento Free, ganhamos 30 de coins, agora uma caixinha aqui, ó, 1% de isolate, vamos ver o que nós ganha. Ganhamos 0. pouquinho, isso aqui é de graça, tá, rapaziada? A gente tem que colocar na ponta da caneta que é de graça, 97 centavos, 30 de golds, tá bom, galera? Já se inscreve aí, mano, pra vocês acompanhar a gente resgatando o pacote do Major, aquele, esse Premium aqui, tá bom, rapaziada? Que vai ser nos próximos vídeos. Aqui, ó, eles estão te dando uma caixa de 2,80 e poucos de graça, lembrando que é o Level Free, mano, só de você upar de patentes, só de você depositar com o componente X, você já ganha. E você vai upando de Level. Vamos lá, vamos abrir essa caixa aqui, vamos ver o que vai dar. Opa! Boa, rapaziada, a gente pegamos uma deserta de 8 e pouquinho. Ó, tem mais uma caixa aqui de 8 e pouquinho também, vamos ver se vai dar bom. Não deu, não. Mais 2 reais aqui, ó, e lembrando que isso é de graça, rapaziada, de graça tem injeção na veia, né? Eu já reclamei isso aqui, beleza? Mais uma caixa de 2 e pouquinho, vamos ver se vai alguma coisa boa, não. Tô vendo e ir, mano, pelo menos ver se vai ver e ir. Ó, 5 reais aqui já é bastante, mano. Se você for botar na ponta caneta juntando, é bastante. Eu tô curioso pra abrir o passe de Major Cruz, mano, pra ver quanto que eu vou ganhar. Ganhei mais uma skin de 4 reais, mais alguns coins. Essa caixa de 10 reais aqui. Opa, veio uma P90 de 11 reais, mano. God, 2,50 aqui agora. Agora tá chegando uma caixa de 25 reais, vai, vai. Vem, vem, Lucker, uma coisa legal pra gente, vai. 30 reais, mano. Boa, Lucker. Nossa, agora você brilhou demais, velho. Nice, galera. Mais 20 reais aqui. Tá dando bom, velho. 50 reais já, mano. Vamos ver mais 300 e poucos golds aqui. A gente vai juntar esses golds aqui pra depois abrir uma, fazer uma abertura de caixas também. 25 reais que vem uma skin legal. Vamos. Nossa. Que desgraça. Tem poucos centavos. Vamos lá. Tamo chegando ao level, o último level aqui. Espero que a gente vai ganhar uma coisa legal, rapaziada. 51 reais no level 66, mano. Que beleza, rapaziada. Bom que já subiu nossa banca ali, daquele naipe mesmo, velho. 1% que naipe, a gente não ganhou. Uma caixa de 25 reais. 12 reais, tá bom. Essa caixa de 50 aqui. Boa! 23 reais, tá bom. 800 mais 50 reais aqui. Que beleza. Já ganhamos uns 200 reais aqui, rapaziada. Essa caixa de 100 reais aqui é um pouco mais cara, rapaziada. Então vamos. 3, 2, 1 e... Vum! Ah, deu 20 reais, mano. É, tá bom. Mas beleza, rapaziada. Tá bom. Agora tem uma caixa de 33 reais aqui também. Vamos ver se vai dar bom. 18 reais. Tá dando umas skins legais, rapaziada. Lembrando que isso aqui é tudo de graça, então a gente não precisa ficar muito naquele receio. Uma outra caixa de 100 reais, rapaziada. Vamos. Toma. 5 reais, mano. 25 reais aqui mais. Nós já devemos ter ganhado uns 300 reais aqui. Mais de 300. Nossa, 100 reais, mano. Não leva... Nós já devemos ter ganhado uns 500 reais aqui, mano. Só de bobeira, rapaziada. Leva 96 aqui. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1 e... Vum! Boa! 65, mano. Nossa, galera. Tá dando lucro isso aqui, velho. Uba, uma caixa de faca, rapaziada. No final, a gente ganha caixa de faca, velho. 2.500 aqui. E pra finalizar, com chave de ouro, uma caixa de faca, mano. Vamos lá. Uma coisa boa. Opa! 632 reais. Mano, você deve ter pegado uns 2.000 reais aqui agora. Só de skins a gente vai ver. Agora eu tô ansioso pra abrir essas caixas aqui do Premium Pass, rapaziada. Só vou fazer isso quando esse vídeo sair o ar. Nos próximos vídeos vai ter. Então se inscreva no canal aí pra ver os próximos vídeos, tá bom, rapaziada? Deixa eu ver aqui, a gente ficou com 844 reais em skins, tá bom? E nós deve ter pegado uns 200, uns 500, 600 reais também. Uns 1.600, quase 2.000 reais a gente pegou de skins. Lembrando que totalmente de graça, tá, rapaziada? Então eu recomendo demais o K-Drop. E falo pra vocês que é um dos melhores sites pra você abrir caixas. Que isso aqui foi tudo de graça, tá, rapaziada? Obrigado, valeu, né? Pra começar, obrigada. Eu vou ficando por aqui, galera. Um grande abraço. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau, tchau.